Hoffenheim oferece 12 milhões por Jotaldinho. Pô, cara! Não aguento, cara! Ai, ai, ai! Jogo pela Sul-Americana, é isso? Empatamos o primeiro jogo da Sul-Americana, hein? Vambora, vamos jogar pela Sul-Americana. E ele tá meio cansadinho, hein? Mas o jogo é na Vila, mano. Vambora, vambora! Começou! Chutes a gol, beleza. Tem que ser essas paradas assim, mas... Olha a Sul-Americana. Vamos deixar, vamos deixar. Faça do mínimo dois gols! O Andai Realman tá maluco! Ele tá maluco! Acho que empatou o primeiro jogo por 2x2. Vamos buscar, tava perdendo de 2x0. Me derrubaram aqui, ó! Ei! Ei! Miráculo! Vamos! Caralho! Olha a defesa que o goleiro fez, mano! Moleque, olha a defesa que o goleiro fez. Mas eu chutei em cima dele também, eu acho, né? Mais ou menos em cima dele. Foi em cima. É, caralho. Mas deu bom, né? O importante é que é caixa. Isso, dá no chão, que beleza. Ai, que beleza! Ai, basquetebol... Edu! 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 Segura! Procura espaço! Só fazer! Errou! Verde! Explique! Calma! Edu! Agora o Marcos de Leonardo. Angelou! Angelou! Oi! Ah, eu bati nesse canto aqui! Eu bati nesse canto aqui! Que legal! Legal! Aí! Beleza! Ai, chutou em cima do goleiro! É! O goleiro não teve dificuldade nenhuma pra agarrar essa bola! Desperdiçou uma ótima chance de gol! Pra fazer o gol! Oi! Vem da ponte do goleiro! Isso! A da Santos! Tem apoio chegando por ali! Oi! João Paulo! Ony Sseyfнов! O goleiro! Desperde consumo! No goleiro! ais! Ai, Medicineza! Ome! Oi! Que defesa do goleiro! Hermané! La what? Moleque, esse é um golaço! Ai, protege! Ai, ai, ai! Foi! Ai, João Paulo! Cansadão, tô cansadão. Errou! Ai! Acabou! Cara, o jogo foi, né, diferente. Não fiz os objetivos. Mas se a gente tá legal... Vou até dar uma olhada. Eu acho que a gente tá legal, velho. Olha aí, ó. Cai mais um pouco da Irrelma. Tá, primeiro colocado. Tá embolado, né? Tá embolado. Vencemos. Os caras empataram. A gente vai pegar quem? A gente vai pegar o Medellín, né? Vamos ver como é que tá a Libertadores, outros campeonatos que eu acabei não olhando. Ó, Palmeiras vai liderando o grupo. O grupo dele, o grupo A, com o Emelec, Deportivo Tátira e Petroleiro. Grupo B, Libertar, olha o Internacional Amamar. Um empate e uma derrota internacional. Fluminense em primeiro, Nacional em segundo, estudiante em último ali. Olha o Fluminense, olha. Olha o Atlético Paranaense, mané. Olha aí o Mengudo, o malvado liderando. Boca Juni em segundo. Liberplate. Olha o Fortaleza, hein? Legal! Legal, mané. O Fortaleza, forte. Olha o Corinthians aí também, grupo G. Ah, aqui tá embolado, né? Caralho, só empate no grupo, mano. Ponte Preta, liderando. CRB, a gente quase foi pra Ponte Preta, né? Olha o ABC, olha o Criciúma. Olha o Gabibunda, mané. Gabigol com quatro gols. Quatro gols em três partidas. Marco Leonardo com dois gols. Assistências? É. Vamos buscar, hein? Olha a Lef Manga, mané. Vamos buscar essa liderança de assistências aí. A gente tá em boa fase. Jogaço, jogaço. Me lembra depois desse jogo, rapaziada, botar a música de gol do Sul-Americano. Vai ficar maneiro, do Fox Sports. Carangues com a bola. Hum... Hum... Ai! Pra fora! Caralho, cara. Tu não conseguiu... Errou! Se você não fez isso, Marco Leonardo, você não fez isso. O que que é isso, doidão? As duas torcidas cantando, mano. Ai, ai, ai! Ai, João Paulo! Pelo ritmo e pelo volume de jogo, estão muito melhores na partida. Tá tranquilo, tá favorável, fala o Caio Ribeiro E sem a bola, tratar de recuperá-la rapidinho como agora Teve desvio é esse Calma Atenção, cobrou Oi Ui Quase, mané Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola entra Atento, arrepia a partida do pescanteio Caralho, moleiro Cachorro É nossa Essa bola não saiu Ah Porra, se esse lance for pro VAR Se esse lance for pro VAR O Patrick tá igual, mano Ai, João Paulo Caralho, essa câmera quando aproxima, mano Moleque, dá um desespero e uma adrenalina ao mesmo tempo Tá bonito de ver, a torcida tá fazendo a parte dela Os jogadores em campo têm que acreditar e lutar até o final Dá pra enxergar Roteiro Oi Rebote, a bola tá viva Uuuuh Arbitragem a bom que diga mais um minuto de acréscimo Segundo tempo, bola rolando Mais um ataque, quem sabe pra buscar um bate Oi Meu Deus, o goleiro pegou Subiu a placar Vai entrar Segundo no time Deu mesmo Fizou objetivo, né Caraca, não acredito O goleiro pegou, mano Muito que ver não, né Vocês querem ver aqui a classificação De quem passou Guarani e Santander Santander perdeu pro torno, na verdade Falta redonda passou do Brasiliense Botafogo eliminou o Grêmio Deu o Ceará nos pênaltis contra o Sport Goiás perdeu pro Mirasol Bragantino 5x1 no Cuiabá, mano Agora é aquilo Eu tô cansado, olha lá Era pro Real manter me... né Revelação da base Estreando hoje como titular Daqui a pouquinho Não saia daí Estreando hoje? É, vilã, ele tá maluco Não Ai, é foda Pra fora Fui, o jogador lembra muito Matheus Franz Caralho, quase gol do Bragantino, mano Do Braga Baby Sei mesmo Que bola Ai, 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 ai Bora, vambora Sou tido, mano Sou tido, mano Sou tido Meu Deus, sou tido Sou tido Não faz ideia do que tava fazendo, mano Papo reto Bomba com o Leonardo Meu Deus Nossa Olha a defesa do goleiro, mano Michael De primeira, filho Atenção Escanteio na área E não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo a luta Que pena Bem, desarma Ai Oi Nossa Que jogadaça, mano Que pega do goleiro Beleza Vamos, Letão Vamos, Letão Vamos, Letão Ai, ai, ai Eu não acredito Mano, esse maluco tá querendo enfeitar demais Defendeu Filho da... Vou jogar esse jogo Mas não deveria, né Batei sul-americano ainda O calendário tá duro Qual que eu já fiz dois gols, mano Fiz dois gols e dei quatro assistências, eu acho Bora Tá levando a gente a exaustão, filho Desce para o ataque Que pecado Que pecado Essa bola não sobrar pra gente Olha o Davidson Tentou bater colocado Vai terminar bem hoje, vamos Faz um corte pra dentro, tá arriscando Olha o Davidson Oi Olha o Davidson fazendo gracinha Vamos Meu Intercepta o passe na hora H Não Que que tu fez, cara Ah, mano Ei Soteudo Soteudo Nunca critiquei, mano Nunca critiquei o Soteudo Fala dele Vamos, Soteudo Finalmente, Soteudo Vamos, Soteudo Faz um ataque aqui Vou de banco Nossa, João Paulo De agora Cansadinho, cansadinho Impedimento confirmado O técnico resolve mexer no time Tá lá 2x1 Tá bom, tá bom Boa Vamos Agora querem bater um papo com você Ué Prensa Valeu, valeu, João Paulo Tamo junto O Daí Realma tá ali, ó Tá lá Bom jogo, mas minha nota tá caindo Bom jogo, mas minha nota tá lá Eu vou ser banco Meu Deus Eu vou parar até o vídeo aqui A live por hoje Porque, pô, mano Esse maluco me estressou já Até lá Tô Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma